E aí galera, é isso aí, a gente tá aqui em Paranaguá, nesse encontro de motociclista, pra mostrar o sangue que corre na veia do motociclista, que é o sangue da liberdade, aqui só tem uma tirada, e agora a gente vai dar uma banda, fica aqui todo mundo, POR TO BE WILD, é isso aí galera, yeah, uhul! Esses encontros de motociclista são muito comuns, ou isso só acontece quando alguém fura o sinal? Essa roupa que você tá usando é uma roupa de motociclista, ou você toca no Village People? Adorno de couro, roupa de couro, calça de couro, e de vez em quando um caicão de couro também, né? Como é que é a noite, quem que ronca mais, a moto ou ele? Ele! Quem que solta mais gases? Eu! Vocês acham que mulher tem tudo a ver com moto? Com certeza! Por quê? Porque coloca a barriga no tanque e fica costurando no trânsito? Não, porque a gente gosta de emoção! Essa tua moto aqui, você faz ela pegar no pedal ou você dá na partida? Mulher que nem moto velha, você fala pra todo mundo que tem, mas você deixa lá atrás, do prédio, no outro lado da praça! Qual que é a melhor sensação de andar de moto? O vento no rosto ou o bafo na nuca do garupa? Opa! Você acha que o pessoal vem aqui pra encontrar as motos, pra beber ou pra trocar o óleo? Os quatro! Os quatro? Eu só falei, entra aí! Pra você ver como é que tá a situação! Eu acho que o Lula devia pilotar a moto em vez de dirigir Brasília! Com certeza, viu rapaz! Mas assim mesmo talvez ele acabasse de quebrar com a moto ainda, né? Quem mais que te deixa na mão, tua mulher ou tua moto? Olha, é a minha mulher, com certeza! Depois de um tempo de casar, o único jeito da mulher abrir a perna é subindo na moto! Isso aqui é o dragão na estrada! Uou! Você leva sempre o dragão nos encontros ou deixa a mulher em casa? Não se me wa! Ahahahah! 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 Tchau, tchau.